VINAMÍDIA Vocês são muito bonitos, muito importantes para nós também. Podem continuar a bater. Isso, lindo, lindo. Bem, o Show da Zimbo vos traz um convidado super especial. É muito especial, é muito querido para mim. Na verdade, eu agora fiquei até emocionado, porque estava aqui a fazer uma viagem ao passado. Mas vamos recuperar. O nosso convidado especial nasceu na Uila, é um homem do Sul. É um jovem artista com uma carreira já longa. Um belíssimo intérprete. Um homem com coração grande, eu sei o que estou a dizer. E o nosso convidado vai nos fazer dançar até não sei aonde. Eu não sei se nós vamos ter pernas para tanta música, para tanta dança. Mas ele vai nos levar numa grande viagem pela musicalidade, daquilo que ele mais gosta e dos temas dele também. Temas de sua autoria, que ele hoje vai apresentar aqui no palco da nossa música. Com esta banda fantástica, estes cinco maravilhosos músicos, para quem eu peço também um aplauso. Eu vou ser o sexto músico, combinado com a minha de casa. Depois de ter esta orientação e esta ordem também da banda, para eu me integrar e fazer um bocado de confusão, vamos então ficar com o primeiro tema do nosso convidado. Não, mas antes do primeiro tema, vamos ouvir a história do nosso convidado. Preste atenção, por favor, ali na tela. Para o show da Zimbo, ou simplesmente o palco da música da televisão angolana, teremos um filho da Will, que nos brinda com a sua voz, trazendo muita emoção. Ele tem 20 anos de carreira, foi membro fundador da banda Evolution. Hoje, a noite, estará repleta de quêtas e muita emoção. Pois daremos inúmeras passadas. Senhoras e senhores, com vocês, Roxano Fernandes, no Show da Zimbo. Obrigado. Senhoras e senhores, com vocês. Senhoras e senhores, com vocês. Hoje o mundo está virado, todos estão atrofiados, investimento é no ginásio. Todos estão a se inscrever, até parece faculdade, onde os ferros são processos. Xê, dona Ana, vai só com calma, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com suas problemas, mas não está a exagerar. Xê, dona Ana, vai só com calma, cada um com seus problemas, mas não está a exagerar. Amar até parece encarregue um beijo que se provou ou não Quem é culpado, hoje o mundo está virado Oh, 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 oh Se provou ou não, quem é culpado ou não Hoje o mundo está virado, todos estão atropiados Se provou ou não, quem é culpado ou não Hoje o mundo está virado, todos estão atropiados Xê Dona Ná, vai só com calma, vai só com calma Cada um com seus problemas, mas nos dança exagerar Xê Dona Ná, vai só com calma, vai só com calma Cada um com seus problemas, mas nos dança exagerar Xê Dona Ná, vai só com calma E desta forma nós temos um pontapé de saída para mais uma edição do Show da Zimbo E hoje o palco da nossa música traz um grande animador Um grande intérprete, como eu já disse Que veio da Willa, não é? O nosso querido Roxane Roxane, boa noite, bem-vindo, estás bem disposto? Boa noite, Caiaio, muito obrigado pelo convite Estou bem disposto, como sempre Então é assim, nós para poderem estar aqui temos o apoio, temos também as parcerias dos nossos parceiros Passo Plionasmo, a Aiba, a David Cocktail, que está ali para quem eu peço um grande aplauso Temos também como patrocinador principal deste programa e que também vai estar connosco por muito tempo O Cavatina Premium, Moscato Cavatina Premium O Cavatina Premium obriga-nos a celebrar a vida E nós celebramos a vida com música, com cultura e com conversa Boa noite agora mais uma vez para vocês O segundo aplauso mais forte é para vocês Porque sem vocês nada disso seria possível Bem, Roxane Este primeiro tema que nós ouvimos é tua autoria Sim, sim Dona Nana Produção do Livong Do Livong Meu amigo, um grande abraço É, não é? Em que ano é que tu escreveste este tema? Epá, já nem me lembro, mas já deve ter uns 10 anos para ir E quem é Dona Nana? Bom, epá, inspirei-me assim numa história do bairro Lá da Willa? Não, por acaso cá, já em Luanda Já em Luanda Sim Tu vens para Luanda em que ano? Em 2000 2000 Como é que tu chegas a Luanda e furas isto tudo até hoje, assim, rapidamente? Olha Hoje não vamos falar muito, queremos mais música, mas sim Como é que foi isso? Foi um processo normal, Caia Eu cheguei, eu já gostava de cantar, né? E pronto, no Lubango já fazia algumas coisas Playback e tudo mais Depois fiz parte do grupo da igreja Só escuteiro, como se diz, uma vez escuteiro, escuteiro para sempre Escuteiro para sempre, exatamente E pronto, já animávamos a paróquia, né? Alguns concursos infantos juvenis E depois, quando cá cheguei, encontrei o Luís Sebastião Meu amigo, já tocava violão Um abraço também forte para ele, meu irmão E, portanto, comecei a aprender a tocar violão com ele E daí nunca mais parei E um canhoto terrível, né? E um canhoto terrível Formamos a banda e seguimos E a viagem veio até aqui hoje Sim, hoje estou aqui com essas feras Uma salva de palmas para esses senhores, por favor Depois eu vou apresentar assim Bem, vamos para mais um tema aí em casa Eu recebi aqui um recado Que lá em casa querem a música, querem dançar Então vamos animar este sábado Os sábados é sempre assim no Show da Zimbo Aqui no palco da nossa música Mais uma vez, minhas senhoras e meus senhores Roxane e Fernandes Vamos à música Essa música tem como título cupido Uma música original de Angelo Boss E que eu regravei agora para o meu último trabalho Está disponível nas plataformas Quem quiser é só acessar Roxane para Nancy E vai poder ouvir-nos Amar quem adora Adora quem Liberta o teu coração Fala comigo Amar quem adora Ai, 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 ai Amar quem adora Adora quem amar Liberta o teu coração Fala comigo Please Tocou E o primeiro beijo Foi um sinal A dor no peito A razão Integra-te em mim Não vai se dar mal Não, não Quando o cupido Investe E a canção Obetece A chuva de amor Paixão Vem dentro de nós Um Uh 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 Amar quem adora Adora quem ama Liberta o teu coração Fala comigo, please Don't go Amar quem adora Adora quem ama Liberta o teu coração Fala comigo, please Don't go E o primeiro beijo foi um sinal Adoro o peito, a razão Integra-te em mim Não vai se dar mais Quando o cupido Enfece e a canção Obedece a jura de amor Paixões Bem dentro Gostei Vem dentro De nós Amar quem adora Amar quem adora Um grande, mas um grande clássico Isto é um hino Roxane Olha Certeza Nós estamos a ver aqui este menino De cara de muito jovem Muito miúdo Mas Roxane São quantos anos de carreira De estrada? Epá Fica difícil Assim mesmo Profissionalmente Desde que comecei Sempre a tocar A ganhar dinheiro 20 anos Há 20 anos Pois porque no tempo Que tu tocavas Na altura em que tu tocavas Nas escolas Não recebias Não Nem estou a contar Isso Não Mas são 20 anos Sim A trabalhar 22 Para ir A chegar tarde A casa A rolar A ir no duro A ter problemas Não Isto não são problemas De certeza absoluta Muito bem Nós vamos continuar com música Ouvimos agora este O cupido De Angelo Boss Isto mostra também A capacidade do Roxane De interpretar Vários estilos Ele faz uma viagem Pela musicalidade A nível universal Bem E agora a viagem Vai nos levar A Cabo Verde Certo? Então Preparem-se Afastem as mesas Olha Eu já tenho aqui O meu sumozinho Não tenho o Kitaba hoje Também não tenho o Kisangua Mas vocês podem ter aí em casa Afastem bem as mesas E vamos lá dançar Estamos a fazer O show da Zimbo E o show da Zimbo Precisa de muita animação Vocês podem dançar Se quiserem O espaço está aqui Está bem? Podem dançar Podem filmar Fotografar Sem flash Mas acima de tudo Podem fazer a festa Com o Roxane Combinado? Então vamos só ensaiar Antes do Roxane cantar Vai lá Um, dois, três E vocês façam barulho Ah, agora sim Vamos então a música Mais uma vez Com o Roxane Fernandes E a sua banda Vamos lá Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 Essa é para os pensadores. Não falo mais, aqui não há moral Sou da galáxia, do universo da conveniência Aqui onde cada um é cada qual E a moral não tem consciência Está envergonhada, sou deste tempo Onde os morrem sem saber E outros desfilam aos tenta-ouvidas que não merecem E não sabem de onde vem tanta massa verde E por isso não falo mais, não falo mais Vão só me verá Não falo mais, não falo mais Aqui não há moral Passas comigo, uauê Uauê, problemas com o senhorinho Simbora Uauê, a inveja do vizinho Uauê Uauê, o salário que não cai Uauê, mas o patrão tem de tudo Uauê, os que pulam na zungueira Uauê, a colega fofoqueira Uauê, os cantores desafinados de todos os pãos Uauê, e os tão bons são esquecidos Eu sou deste tempo Onde a verdade está com medo Onde se sobes com o suor do teu trabalho Tem cuidado com os abraços Os fariseus são falsos Vem com seu fuso no rosto Abraço que dá gosto Mas com a faca no bolso E com vontade de no fundo te ver chegar Pra que o gosto te enterrar Vem com seu fuso no rosto Abraço que dá gosto Mas com a faca no bolso E com vontade de no fundo te ver chegar Pra que o gosto te enterrar E por isso não falo mais Não falo mais Não falo mais Não falo mais Aqui não há moral Não falo mais 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 Qual sou minha verdade Pode ser também normal Não falo mais 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 Aqui não há moral Bem-vindos, bem-vindos à segunda parte do Show da Ziba Abrimos com mais um tema, mais um original do Roxane Fernandes O Roxane que hoje já interpretou aqui dois temas originais dele, certo? Este tema também é teu, não é? Sim, sim. E vem no próximo disco, quando é que sai? Não, este está na hora certa, primeiro a 1, sim. E o que é que está para sair, brevemente, do Roxane? Estamos a preparar umas coisas muito boas Mas temos muitas novidades, não é? Não, aqui neste repertório não tem Mas o próximo show da Ziba... Então fica combinado, o próximo show da Ziba vamos apresentar aqui as novidades Muito bem, estamos na segunda parte E como vocês sabem, já tem sido o hábito Nós homenageamos as nossas mulheres As mulheres da TV Ziba, as nossas colegas, as nossas colaboradoras As nossas parceiras Através de um momento que acontece aqui sempre no show da Ziba E hoje, vamos falar para uma mulher E o Samora, que é o nosso colaborador, o nosso amigo do programa Hoje decidiu escrever o seguinte Vamos prestar atenção Eu vou pedir aqui aos músicos para fazer uma camazinha musical Aí um instrumental baixinho Eles vão atrás da minha voz Então o Samora escreveu o seguinte Hoje no show O show que é teu A uma senhora, vamos tirar o chapéu No espaço dedicado à mulher Hoje vamos meter a colher Eis a Sofia Lucas A quem não vences Uma mulher de mais de uma matriz Qual é a mulher que tu conheces Qual é a mulher que tu conheces Que é apresentadora, bailarina, judoca e atriz O chocolate, ela aprovou no passado E aprovou Teve um sexto sentido E por assim Uma gata, a Sofia Também passou pelo Mia Do tarde a nossa já foi a cara Deu a cara no panorama outrora E entrou em uma outra missão Quando entrou em ação, no ação A coreógrafa e analista com classe Já leu para nós o telejornal E como se não bastasse Deu o seu show No show da Zimbo Esta é a Sofia Que dá que falar Uma mulher que nunca está só Mas a pergunta que não quer calar Cultura Se escreve com U ou com O Podem bater palmas Bem Nisso eu posso e vou me intermeter Porque isso até eu posso responder O cultura é inspiração Arte e poesia E ela está de bem com a grafia O céu é azul O mar é azul Quem é que duvida? Quem discute? O cultura é cultura É o seguinte A Sofia é assim como a vez É cool Minhas senhoras e meus senhores Sofia Lucas A nossa homenageada de hoje Os aplausos por favor Eu vou para este lado A Sofia que é nossa colega Agora sim os aplausos merecidos A Sofia como eu dizia Que é a nossa colega E que já passou por tantos programas Na TV Zimbo E ainda sempre com esta caixa Muito bonita Não sei o que ela tem sempre nesta caixa Mas traz coisas sempre novas Sofia Como é que te sentes Ser homenageada pelo show da Zimbo? Bom, primeiro boa noite Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Plateia maravilhosa Boa noite aí em casa Roxane Banda Colegas Boa noite a todos Olha, muito obrigada Para mim é uma honra Já são praticamente Vem para aqui e não fujas Já são praticamente 15 anos de casa E são poucos os momentos Em que somos olhados Somos valorizados E é isso que eu sinto É assim como me sinto Sinto-me vista Valorizada Acolhida Acarinhada Acarinhada Obrigada Caia Muito bem Olha, o aplauso é para o programa É para os nossos colegas Para toda a equipa da TV Zimbo Na verdade, a número 1, não é? Exatamente E juntos fazemos história Vamos lá fazer aí também com vocês Vai lá, juntos fazemos história Juntos fazemos história Muito bem Então estes momentos Devem ser celebrados E nós vamos celebrar Com a Moscato Cavatina Premium Que é o nosso parceiro Olha, podes pôr a caixa ali Sofia Por enquanto Tem novidades? Tem Ah, sério Então vamos ver primeiro os presentes que tem E depois nós fazemos o brinde Porque o lema da Moscato Cavatina Premium É celebrando a vida E nós celebramos a vida aqui todos os sábados No show da Zimbo No palco da nossa música Então Sofia, qual é a surpresa que tens aqui? É para tu abrir isso É para eu abrir É sim, primeiro já sabes que tem significado Esta caixa tem significado Pois Porque foi a nossa acompanhante Numa jornada de 12 horas É verdade É verdade Ontem, é melhor Podemos dizer Ontem tivemos a trabalhar juntos Até as duas e tal da manhã Eu a fazer parceria com a Sofia As coisas não acontecem por acaso, não é? Nada por acaso Bem, então deixa-me lá abrir esta caixa Vamos lá ver Então, podes abrir Ok, então o que é que temos aqui? Oba Eu posso pôr isto ali, por enquanto? Primeiro, o que é que temos aqui de significado? Olha, Feliz Páscoa Este é o meu doce preferido Obrigado Obrigado Eu vou partilhar com vocês aí em casa também Com a banda, com o Roxane e com os nossos convidados Feliz Páscoa para vocês E mais? E tem que ir para o Roxane também, espera E o Roxane também tem direitos, sim senhora Estás de parabéns pela tua carreira maravilhosa Obrigado Sofia E mais? Temos mais? Agora Temos Isto vai ficar aqui Eu vou comer até porque eu gosto mesmo destas coisas doces E agora isto? Eu quero te agradecer Caiaia Porque tu és uma pessoa, de pessoas És muito genuíno A valorizar os outros De facto Tu és aquela pessoa que Serve de plataforma para o lançamento de N artistas Nestes anos todos da tua carreira Ô Sofia, a homenagem é tua, não é minha Sabes que eu gosto de partilhar, eu não consigo Olha, então vamos fazer o seguinte Antes de eu receber este carinho que tu trouxeste Nós temos presentes para ti Ok? Então vou começar por te oferecer, em primeiro lugar Esta caixa que está aqui Que tem uma caneca para tu sempre que bebes um chá ou um café, um chá de Cachinde Te lembras do show da Zimbo Matamba de Bata É uma marca angolana Muito obrigado por este carinho Muito obrigada Matamba Este é o primeiro presente que tens para ti Depois tu levas E o segundo está ali já com o David É uma oferta da Expo Garden Que nós também agradecemos Obrigada David, imagina O David é o nosso barman Muito obrigado David Então, estes são os presentes que nós temos para ti Ai, muito obrigada Um aplauso para a Expo Garden Um aplauso para a Matamba de Bata Agora sim, vou receber isto Posso pousar, posso pousar Podes pousar aí, não há problema nenhum Nós depois tiramos Pronto, pronto Agora eu recebo o meu presente Este é um anjinho Que eu vou colocar ali no meu carro Se tu reparas este anjinho Tem aqui pautas musicais, pautas musicais Tu fazes a diferença, como esta plataforma Obrigado No panorama musical Tens sido um anjinho Que tem dado este suporte Sim Meu Deus Olha, até fica bem aqui Se puderes aqui assim no bolso É um anjinho Para te proteger E para continuares a fazer tão bem o teu trabalho De forma tão bonita, tão genuína E apoiar Vocês deram conta que isto deu uma volta, não é? Deram conta? Eu tenho que aproveitar a oportunidade É que tu tens uma carreira também incrível De tantos anos Já são mais de 30, 40 anos É melhor não dizer É melhor nem dizer, pronto, está bom Mas que tens feito, de facto, um trabalho incrível Proporcionar a estes músicos, aos artistas Tu és um anjinho És um amigo da cultura Muito obrigado Na verdade, eu vou estender esta homenagem A toda a equipa de trabalho A todos os meus colegas A todas as pessoas Então, estou realmente tocado Muito obrigado Não era suposto ser assim A Sofia é a nossa homenageada Porque nós decidimos, através das nossas mulheres Homenagear todas as mulheres de Angola De África e do mundo Ao longo deste ano todo Então Sofia E eu aproveito para homenagear um homem, não é? Muito obrigado Que homenageia mulheres Obrigado Bem, agora vamos passar Espera, espera, espera Ah, tem mais? Ok, ok Ah, falta o brinde Pois é O brinde Olha, pega aí, vamos celebrar a vida também Moscato Cavatina Prime, celebra a vida Roxane, banda, público fantástico, maravilhoso Obrigado pela vossa presença Muito obrigada Agora, Sofia Por favor Podes chamar a próxima atuação do Roxane O palco é teu Ali Mas espera, espera Antes posso só ter um segundo Não Pode, pode ter um segundo Cinco segundos Ok, um segundo Como eu disse que tu és amigo da cultura E como são notas musicais que estão aí a representar É desta forma Porque penso que o teu abraço me tirou da escuridão Porque sinto que a amizade me libertou da escravidão Yeah Ter amigos é benção, é riqueza Não se encontra de forma qualquer E ganhar o teu saber É meu lema Amém Meu Deus Olha, este merece mais um brinde Isto não estava previsto Mas, muito obrigado Foi realmente uma surpresa para todos nós Esta é uma homenagem para todos nós Para vocês aí também Agora sim Podes então pedir a música do Roxane A próxima que vem aí a seguir Que vamos todos dançar Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui O palco é teu Ali para frente, ali A câmara é tua ali também Por favor Ali, ali? Ali, 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 ali Não Ali? Pode ser aí, pode ser aí Pode ser aí Está ali, a tua câmara está ali Vai com o intervalo Ok, pronto Então Queridos telespectadores Querido público Apreciem agora a atuação musical Incrível deste talento Que não há palavras para descrever Com a música Tu me manque Original de Eri de Boulá Obrigado Na voz de Roxane Obrigado Sofia Obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado Que não Amém. 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 Bem-vindo. Bem, vamos então à música sem mais demoras ouvir este clássico. Por favor, fechem os olhos e dancem muito. Vamos à música. Amém. 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 Lembra, já lá não está tão bem, disseram que secou, por não ter com quem confiar em si, secou e tudo acabou. Quando o verde passar, com teus panos e teus lindos olhos olhar, contigo a sombra da mulemba sentar, tua voz ouvir, os conselhos a cantar. Mas a mulemba, já lá não está tão bem, disseram que secou, por não ter com quem confiar em si, secou e tudo acabou. Olha a lalaja, minha senhora, olha a lalaja, minha senhora, olha a dengeline, minha senhora, tem uma boquinha sozinha, nas criancinhas, com vitamina, com vitamina. As quebrar, conforme comprar. Dá-lui, Rogério, se não o melhor, o melhor. Legenda por Sônia Ruberti Senhoras e senhores, dá-me hoje. Agora vocês comem, eu vou para fechar. Agora vocês, simbora, assim, simbora, agora vocês, simbora, vocês, simbora. Ah, vamos partir a língua. Muito obrigado, senhores. E aí 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 Obrigado. Oh, grande, 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 Valdemar, que Deus o tenha, nós estamos aqui a celebrar a tua música, na voz do Roxane Fernandes. E como costumam dizer nas festas, DJ não para. Vamos então a um próximo tema, original de Roxane também, não é? DJ não para. Por que tu fizeste este tema, Roxane? DJ não para. Olha, essa é uma das músicas que dá muita confusão na altura da produção do disco. Hum, por quê? Esta Jéssica aqui, trabalha comigo há muito tempo. Sim, está aqui, está aqui à frente, sim. Eu, se não fosse um show sem tocar essa música, era Mac. Ah, sério? Então, já. Por isso é que eu já na escolha de repórter, eu disse, vou ter que pôr uma de cada um. Ok, então esta é da Jéssica. DJ não para. Também já tenho uns 10 anos. Sim. Eu tenho as minhas músicas feitas e produzidas há muito tempo. E só começamos depois a lançar, a lançar, a lançar, então... Mas, Roxane. Posso falar que eu tenho mais de 10 anos. Já que tu falaste agora, já que tu recuaste assim 10 anos, tu lembras-te da primeira vez que tu pisaste um palco ali na ilha do Luanda? Lembro como se fosse hoje. Ah, sério? Quem é que estava lá, para além de mim, claro, quem é que estava mais lá? No dia, estava o Nelo de Carvalho, estava o Pedro Nuzás, estava esse senhor que está aqui. Uma salva de palmas também para ele, por favor, Vando Moreira, meu diretor. Que acompanhou o princípio de tudo quase, não é? Não, o Vando, desde que eu, pronto, desde que eu mudei para um projeto a solo, não é? Porque eu era da Evolution, formámos a Evolution, depois comecei a fazer um projeto a solo. Foi logo o primeiro músico que eu puxei. Mas olha, deixa-me fazer aqui uma pequena confidência antes do próximo tema, que é um original do Rochane, DJ não para. Ele diz que desde que saiu do Evolution, mas é assim, eu faço uma confidência com vocês, o Rochane evoluiu mesmo muito. Mas evoluiu assim, ele era um palidinho, e olha como é que ele está com a enche, não é? Vocês estão a ver? Pois, nem eu consigo chegar aí. Mas olha, vamos então a este tema, mais um original do nosso convidado de hoje, Rochane Fernandes, que está aqui a fazer-nos companhia nesta noite simpática, como sempre, aos sábados é sempre assim, no palco da nossa música. Eu espero que vocês estejam a passar uma noite super agradável. Ok? Rochane, a música é o palco é teu, filho. Vamos embora, aplausos! Vamos à música! A música é o palco é o palco. Não tenho mais motivos para dizer-me sou muito feliz, Partiste nem sequer queres saber de mim, Mas eu vou te encontrar, E tu acaso sei lá o lugar, Para te provar aquilo que eu sempre tentei. Tu estás a me matar, Estás a me descontrolar, Vamos para o lado que hoje a noite vai rolar. Eu sei que desta zona ninguém sai, Vamos dançar até a noite acabar. Eu sei que hoje vais me perdoar, Vou te levar ao céu, Hoje vou pegar o mar, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Ninguém vai sair deste lugar. Se o DJ não parar, Parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Ninguém vai sair deste lugar. Esta noite na sala é só no sítio, Mas comigo vais me acompanhar, Até o som raiar, Beijotinhos à feira-mar. Viva no chamar de loucos, Não vou ligar nem um pouco, Quando estou contigo, A minha vida é um paraíso. Viva no chamar de loucos, Não vou ligar nem um pouco, Quando estou contigo, A minha vida é um paraíso. E eu sei, Esta zona ninguém sai, Vamos curtir até a noite acabar, Eu sei que hoje vais me perdoar, Vou te levar ao céu, Hoje vou pegar o mar, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Ninguém vai sair deste lugar, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Ninguém vai sair deste lugar, DJ, DJ, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Não há quem te vai parar, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Ninguém vai sair deste lugar, E se o DJ não parar parar, Hoje só tens de me perdoar, Não há quem te vai parar, Por que vai sair deste lugar? No palco da nossa música, o grande Tom Kikas e o outro tema que é o... Maravilhosa Graça. Não é? Vamos embora. Vamos então à música, vamos animar, vamos continuar aqui a fazer o nosso show da zimbo. No palco da nossa música as coisas acontecem assim, ao vivo e a cores, sem corantes nem conservantes. Vamos à música. Roxane, vem contigo. Essa agora é pra outra Jéssica, já minha mulher. Meu lado já secou Pra te amar, vou viver, pensa bem, 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 bem Amor Hoje há motivos para se lembrar Depois de tantos anos estamos a casar A paz e a harmonia no nosso lar Tua bênção do Pai E hoje Minha família veio consagrar E os anjos tem cem nuvens brancas para me cantar A canção mais linda inspirada no nosso amor Nosso amor Amazing Grace O nosso amor está sempre Maravilhosa Graça Brindado por Deus está consagrado Amazing Grace O nosso amor está sempre Maravilhosa Graça Brindado por Deus está consagrado Maravilhosa Graça Essa música é por meus afilhados Maravilhosa Graça Maravilhosa Graça Maravilhosa Graça Maravilhosa Graça Brindado por Deus está Brindado por Deus está consagrado Amazing Grace O nosso amor está sempre Maravilhosa Graça Brindado por Deus está consagrado Maravilhosa Graça 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 Você é minha mulher, muito prazer Meu amor, vou te dar, espero o teu receber Você é minha mulher, e é com muito prazer Meu amor, vou te dar, espero o teu receber Você é minha mulher A mês em vez, o nosso amor está sendo Maravilhosa graça, brindado por Deus na terra sagrada A mês em vez, o nosso amor está sendo Maravilhosa graça, brindado por Deus na terra sagrada A mês em vez, o nosso amor está sendo Maravilhosa graça, brindado por Deus na terra sagrada A mês em vez, o nosso amor está sendo Maravilhosa graça, brindado, brindado, consagrado Maravilhosa graça, 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 brindado, consagrado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto